Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. E nesse podcast eu quero falar sobre um assunto que é importante a todos nós desenvolvedores de games que é em relação à publicação dos nossos jogos. Todo desenvolvedor quer publicar seu game, eu quero publicar o meu jogo que eu estou desenvolvendo, você provavelmente quer publicar o seu game. E hoje existem diversas plataformas, diversos meios de você publicar o seu game, como a Steam, as plataformas para dispositivos móveis e por aí vai. Mas eu não quero falar sobre essas plataformas, o assunto aqui, o foco, não é falar sobre onde você deve publicar, até porque sobre esse assunto já existem diversas mídias, vídeos e outros conteúdos, tipos de conteúdo falando sobre isso. Se você pesquisando aí no Google, você encontra diversas plataformas para você publicar. Mas eu quero principalmente levantar um questionamento que é a indagação se de fato precisamos publicar o nosso jogo. Porque, o que que acontece? Muitas pessoas querem fazer um jogo e geralmente os primeiros jogos que a gente faz, geralmente não é um jogo muito bom. E é comum a pessoa querer publicar aquele game para que outras pessoas joguem. Porque na cabeça do criador aquilo está muito bom, mas no ponto de vista técnico, pode ser que aquilo que você vê como sendo algo muito bom, excelente, não seja tão bom assim. Não só do ponto de vista técnico, mas no ponto de vista do jogador mesmo. E isso acontece não só com o desenvolvedor, mas com qualquer pessoa que cria algum tipo de conteúdo que venha a ser publicado. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo na parte de arte, por exemplo. Às vezes você faz uma arte, um desenho, e você vê aquilo como algo muito bom, muito bem feito. Aí passa um ano, por exemplo, você já olha para aquilo e começa a perceber uma série de defeitos e fica até envergonhado de ter feito aquilo. Isso porque, na época que você fez, você não tinha um amadurecimento de percepção, um amadurecimento técnico. Para você perceber os erros, os defeitos que aquele seu projeto, aquele seu produto tinha. Mas com o tempo que você vai aprimorando e amadurecendo o seu ponto de vista, você começa a perceber que aquilo que você fez não era tão bom assim. E é por isso que, geralmente, o pessoal que está começando, publica jogos, acha que aquilo é bom, não só jogos, mas tudo. E, muitas vezes, aquilo não tem uma qualidade técnica tão aceitável assim. E publicar esses projetos não é o problema. Você deve publicar, você deve colocar os seus projetos, mesmo você sendo um iniciante, você deve colocá-los para o mundo para que eles sejam jogados. A questão é onde você coloca esses projetos, que são projetos iniciantes, que não tem ali uma qualidade muito boa. Eu vou dar um exemplo da Steam Greenlight, a extinta Steam Greenlight. O que aconteceu com ela? A Steam Greenlight era uma plataforma da Steam, que é a maior plataforma de publicação de games, que era focado em jogos independentes. Então, o que acontecia? Você colocava o projeto do jogo lá, o pessoal votava no projeto e, caso ele fosse aprovado, você poderia publicar. De uma forma bem prática. A única coisa que eu precisava era a aprovação dos fãs. Só que, com o tempo, o pessoal foi meio que burlando esses votos e muitos jogos de baixa qualidade, jogos péssimos mesmo, foram sendo aprovados na plataforma. Como? Eu não sei como que eram aprovados, mas eles conseguiam a quantidade de votos. Talvez pediam para o pessoal fazer algum tipo de campanha massiva, para o pessoal votar naquele jogo e aquele jogo acabava passando. Muitas vezes, jogos de zoeira e etc. O pessoal ria da situação e ia lá e aprovava. Só que, com o passar do tempo, foi saturando de jogos ruins e o pessoal que estava afim de fazer um jogo sério, um jogo bem trabalhado, polido, esses jogos mais bem feitos acabavam ficando ali meio que escondidos no meio daquele turbilhão de jogos ruins. E acabavam prejudicando. E isso, com o decorrer do tempo, foi prejudicando a plataforma, porque a plataforma passa a ficar mal vista. Quando o conteúdo, grande parte do conteúdo que chega para o público é um conteúdo ruim, e o conteúdo bom fica meio que escondido e o pessoal sequer sabe que aquele conteúdo existe, a plataforma fica mal vista tanto para o usuário, que é o jogador, que acaba vendo a plataforma como um reduto de jogos ruins, e é ruim para quem está fazendo jogos sérios, jogos para valer, jogos bons, que acaba sendo desestimulado a publicar nessas plataformas, porque não vai ter resultado nenhum, não vai valer a pena. Não vale a pena você publicar o seu projeto que você dedicou anos para concluir, que você se esforçou para colocar qualidade, sendo que no final das contas o pessoal não vai ver o seu jogo, porque vai ter uma quantidade absurda de jogos ruins competindo a atenção do jogador. Então acaba sendo ruim. O que a Steam fez? Ela tirou a Greenlight e fez um outro sistema que você paga uma quantia, que não é barato, para você publicar. É lógico que isso não impede que jogos ruins sejam publicados, mas aquele cara que só quer fazer um jogo de zoeira, quer pegar uma figura pública, por exemplo, fazer um jogo na zoeira e sem qualidade, ele vai ter que pensar duas vezes, porque não vai valer a pena ele pegar o dinheiro, pagar aquela quantia, para poder colocar um jogo ruim. Ninguém vai querer arriscar, investir para poder colocar um jogo ruim, que não vai ter retorno nenhum. Então acaba sendo um filtro para poder manter somente os jogos, o pessoal que está buscando algo sério. Então se você quer realmente fazer algo sério, você paga aquela taxa e vai na esperança de ter um retorno. Agora se o seu jogo não é bom e você percebe isso, você nem vai querer pagar essa taxa. Diferente do que acontece com outras plataformas, que a taxa é muito baixa e permite com que qualquer pessoa possa publicar. O que é bom, por um lado, porque acaba sendo um espaço onde qualquer pessoa, independente da qualidade do jogo, possa publicar aquele projeto, para que outras pessoas possam ver, só que ao mesmo tempo acaba afastando o público profissional. É o que acontece muito com a Play Store. Você paga uma taxa bem simbólica para poder publicar e qualquer pessoa publica seu game ali. E o que acontece? Acontece uma saturação de jogos ruins, jogos repetitivos, clones e isso acaba criando uma imagem até negativa da própria Play Store. Tem muitas pessoas, inclusive jogadores, que ao falar de Play Store, já vem a ideia de jogos genéricos, jogos ruins, minigames toscos e repetitivos, que foi copiado de alguma coisa. Não tem aquela imagem positiva de que ali existam jogos bons, jogos para valer. E isso, além de prejudicar a plataforma, também prejudica os desenvolvedores sérios, aqueles que precisam de uma plataforma massiva que vá impulsionar o jogo daquele desenvolvedor. Porque para a grande produtora de jogos, isso não faz diferença, porque ela paga publicidade, o jogo dela vai estar sempre ali em destaque. Se não for dentro da própria plataforma, vai ser em alguma rede social, um site, etc. Porque ela tem dinheiro para estar em evidência. Agora, para o desenvolvedor independente, que depende muito do viral, da coisa aparecer de maneira orgânica para o jogador, essa saturação de jogos ruins acaba sendo prejudicial para ele. Porque é tanto jogo lançado dia após dia ruim, que ele lança um jogo hoje, daqui a semana que vem, um jogo dele, que é um jogo bom, não é mais novidade dentro da plataforma e por isso não alcança destaque. Então, para quem é um desenvolvedor pequeno e quer fazer um trabalho sério, bem feito, acaba sendo ruim. Tanto é que muitos jogos não vão para as plataformas móveis, principalmente para a Play Store, justamente por causa disso. porque o cara coloca o jogo lá e não vai adiantar nada. Porque é uma plataforma saturada de jogos ruins e que só tem destaque mesmo, jogos bons só tem destaque quando tem uma verba ali sendo injetada para ter uma mídia ali dentro da plataforma. E também pode vir a acontecer o seguinte, que é o que acontece com o YouTube, por exemplo, que o excesso de conteúdo ruim dentro da plataforma fez uma desvalorização do AdSense. E isso pode acontecer também nessas plataformas de jogos para dispositivos móveis que utilizam a monetização por anúncios. Vai acontecer de que os anúncios dentro de jogos vão perder o valor porque as empresas não vão querer associar suas marcas a jogos ruins. Então vai ter os mesmos problemas do AdSense que existem no YouTube pode acontecer também no AdSense dos jogos. Perder valor devido a quantidade absurda de jogos ruins publicados nessas plataformas. E é por isso que muitos desenvolvedores fogem de toda forma dessas plataformas porque preferem uma que seja mais fechada, mais séria, que vai ter uma chance maior do seu jogo ter destaque porque quem publica nessas plataformas são pessoas que querem fazer um trabalho sério e não um estudante que fez um clone de Flappi Bird e quer publicar logo no início o primeiro jogo. que não faz sentido nenhum já que provavelmente ninguém também vai jogar aquele game. Então, quando você pensar em publicar um jogo você tem que pensar em não prejudicar a comunidade. Porque no início você é um estudante, você está começando e os seus jogos têm um certo padrão ali que são jogos mais simples e tal. Só que você tem que pensar que no futuro você quer desenvolver jogos bons e você quer que o seu jogo tenha destaque nas plataformas. Só que o grande vilão dessas plataformas são o excesso de jogos ruins. Então, você tem que colocar a mão na consciência analisar se realmente vale a pena publicar os seus jogos nessas plataformas porque dependendo da situação você está só colocando casca de banana que no futuro você vai escorregar. Talvez daqui a alguns 5 anos você pense nossa, eu coloquei meu jogo em tal plataforma não teve destaque porque tem vários jogos ruins ali. Aí você lembra da época que na verdade esses jogos ruins tem o seu dedo ali. Você contribuiu para que a plataforma tivesse jogos ruins e que seu jogo bom não ganhou destaque por causa desses jogos ruins que você contribuiu para que estivessem ali. Então, você tem que pensar. Você quer fazer jogo de sucesso? Você quer vender o seu game? Seu jogo bom. Mas, para que isso aconteça você já tem que pensar em não prejudicar o pessoal que hoje está criando jogos bons. E uma das formas é não saturar essas plataformas que são mais famosas de jogos ruins. Então, se o seu jogo é um clone de algo evite publicar nessas plataformas. É lógico, isso não é regra. Isso vai de você. Isso vai da sua consciência. Eu não estou aqui querendo impor uma regra. Até porque se a plataforma te permite colocar um jogo ruim você pode publicar o seu jogo ruim. Mas você tem que pensar que você publicando não só você mas toda uma grande quantidade de pessoas publicando jogos ruins genéricos naquela plataforma pode te prejudicar no futuro quando você quiser colocar um trabalho mais bem feito. Então, você tem que pensar nisso. Porque você joga a casca de banana e depois você mesmo escorrega nela. Então, pare e pense se realmente vale a pena publicar o seu jogo. mas isso não quer dizer que você não vá publicar o seu jogo. Existem diversas formas de você disponibilizar o seu jogo mesmo que seja um jogo genérico um jogo de teste, por exemplo sem prejudicar as plataformas que são mais utilizadas pelo grande público. você pode criar um blog por exemplo e hospedar o seu jogo em alguma nesses sites de compartilhamento mesmo e colocar o link e você divulga nos canais de divulgação que tem amigos grupos etc. Então, ao invés de você colocar numa plataforma e poluir essa plataforma você cria seu próprio blog e publica no seu blog ou em qualquer outro meio divulga nos fóruns etc. Formas de publicar o seu jogo sem ser sem poluir as plataformas é o que mais existe. Você pode utilizar esses sites de compartilhamento coloca no seu blog pode criar o seu próprio site também compra o domínio cria um site perdão hoje minha garganta está bem ruim então você pode pode procurar outros meios de difundir o seu game e ao mesmo tempo contribuir com a comunidade não atrapalhando ela e isso vai ser bom até mesmo para você no futuro se todas as pessoas que publicassem jogos nessas plataformas pensassem sobre esse ponto de vista de não distribuir casca de banana na comunidade talvez essas plataformas fossem muito melhores os desenvolvedores independentes que fazem jogos bons teriam mais destaques nessas plataformas e talvez até mesmo o AdSense dos jogos com anúncios seriam mais valorizados porque as empresas viriam iriam perceber que o que tem ali é algo de valor e não algo genérico feito de qualquer forma então seria muito melhor para a comunidade se todo mundo todo desenvolvedor pensasse dessa forma então pare pense reflita sobre esse assunto busque outros meios de você publicar o seu jogo sem precisar utilizar até porque no início dos jogos independentes não existiam essas plataformas o pessoal tinha que ou criar um site e hospedar o jogo para o pessoal baixar divulgar em fóruns colocar nesses sites de compartilhamento mega upload etc e sair distribuindo o link para o pessoal cria um blog talvez seja até mais interessante que assim você também divulga mais o seu game o seu projeto tem aquela questão também do portfólio criar um jogo para servir de portfólio aí o pessoal vai lá cria um jogo genérico também não funciona portfólio ele tem que ser algo bem feito o jogo publicado ele vale para portfólio quando ele é bem feito quando ele é autoral quando ele é de fato um jogo que vale a pena ser publicado se for um jogo genérico suponha que você é um artista de games se você quer mostrar o seu trabalho de arte para games você não precisa fazer um jogo com uma programação extremamente complexa se o seu objetivo é mostrar a arte do seu jogo dentro de um jogo você pode fazer um jogo genérico utilizando a sua arte já que o objetivo é mostrar arte e não o jogo e aí você cria o seu site que vai servir de portfólio de preferência personalizado com domínio próprio e tal cria ali o seu site coloca o link para pessoa baixar coloca um trailer do jogo simples em gameplay para caso a pessoa não queira baixar e jogar o seu jogo porque se a pessoa estiver analisando seu portfólio provavelmente ela não vai a não ser que seja um portfólio para programador desenvolvedor e tal mas se for para artista ou até mesmo para músicos de games não tem necessidade de você colocar o jogo para fazer download porque a pessoa não vai ter esse tempo para analisar projeto por projeto que você trabalhou aí você coloca um vídeo ali talvez seja suficiente caso a pessoa queira coloque o link para ela fazer download do jogo que está hospedado no mega upload ou qualquer outro site relacionado então vale muito mais a pena porque de certa forma você está até contribuindo com o seu contratante em não poluir essas plataformas porque as vezes a empresa que está analisando o seu portfólio é uma empresa de jogos mobile aí se você sair colocando um monte de jogo genérico só para portfólio entre aspas você está mais prejudicando ela do que se beneficiando então tem que analisar por esses pontos de vista tem o pessoal que faz jogo só para tentar tirar uma graninha da plataforma colocando anúncios também não funciona porque se o jogo não é bom a pessoa vai baixar vai jogar uma vez e vai desinstalar aí vai mostrar o jogo tem tantos downloads quantidade de downloads do jogo não importa pode ter um milhão de downloads o que importa é quantidade de jogador jogando seu game vendo seu anúncio caso o objetivo seja anúncio quantidade de downloads isso pouco importa você colocar um monte de imagens bonitas do seu game pessoa vai querer baixar só que ela vai jogar ver que seu jogo é ruim vai desinstalar e pronto não adiantou absolutamente nada então o que importa é o jogador ficar ali no seu game e pra isso precisa que o jogo seja bom e o jogo ser bom ele precisa ser bom em todos os aspectos no aspecto de programação precisa ser uma programação otimizada que não fique dando bugs ou que sobrecarregue a memória do dispositivo do computador etc é um jogo que tenha um gráfico agradável que seja tenha as cores harmoniosas gráficos bem feitos e que passem transmitam leve o jogador pra dentro daquele ambiente porque se a história conta se o enredo do jogo é baseado em tal coisa tem tal tema o gráfico também precisa seguir aquela ambientação se é um jogo mais sombrio os gráficos mais sombrios se é um jogo mais caricato um jogo mais de humor tem que trabalhar bastante a questão das cores gráficos que sejam engraçados e tal da mesma forma a questão do áudio da sonoplastia das músicas você tem que pensar em polir em fazer um jogo bom em todos esses aspectos senão não vai adiantar nada então é basicamente isso que eu queria falar é só uma reflexão que eu tive há bastante tempo atrás sobre essa questão porque eu sempre escutava os desenvolvedores em palestras falando que a play story não valia a pena porque é jogo ruim demais que tem lá muito saturado de jogo ruim e também vi muitos jogadores falando que play story só tem jogo ruim jogo genérico e a culpa disso é os próprios desenvolvedores que vão lá e publicam esses jogos então se você está começando ou até mesmo se você já tem um tempo já no desenvolvimento de games pare e pense antes de sair publicando qualquer coisa porque o jogo que você publica hoje pode ser uma dor de cabeça para você no futuro talvez muitos que reclamam de que play story só tem jogo ruim e que não vale a pena publicar lá e que o jogo dele não ganha destaque porque é muito jogo ruim talvez seja a mesma pessoa que no passado publicou esses jogos ruins então você tem que parar e pensar para você não prejudicar o terreno que no futuro você vai querer cultivar então é só uma reflexão mesmo então pare pense não é uma regra digo novamente não estou querendo jogar regra em ninguém querer falar não pode publicar se você quiser publica a plataforma está aí justamente para isso eu não quero fazer igual o pessoal que costuma fazer críticas alguns produtores de conteúdo no youtube querer falar você não pode fazer isso porque é um conteúdo de baixa qualidade se o youtube permite o conteúdo de baixa qualidade então é porque pode produzir esse tipo de conteúdo é para produzir esse tipo de conteúdo também o mesmo para essas plataformas se elas permitem você publicar um jogo ruim então não tem problema só que você tem que pensar na comunidade em geral na qual você quer fazer parte então é uma questão mais de consciência mesmo do que de regra não existe uma regra que te impeça de fazer isso mas por consciência por pensar nos outros desenvolvedores e pensar no seu eu do futuro você tem que analisar bem essa situação e pôr a mão na consciência bom então é isso aí espero que você tenha gostado dessa reflexão nos vemos então no próximo vídeo no próximo conteúdo que eu venha a postar aqui no canal Indie Power então se você está aí escutando pelo YouTube deixe o seu like compartilhe esse podcast em formato de vídeo com os seus amigos se inscreva no canal também ative a notificação e acesse os links que eu vou deixar aí na descrição caso você esteja no YouTube é isso aí e nos vemos então no próximo no próximo conteúdo até mais tchau tchau Obrigado.